E aí galera, tudo bem? Bem-vindos. Vamos terminar um desafio aqui, que tá tendo. Desafiozinho da estratégia. Desafio da estratégia da Pekona. Vamos lá. Terremoto que tá bem apelão, né? Terremoto combina com corredor, então... Uau! Por aqui que é bom contra... Muito bom contra o Dark, né? Demorei demais pra pôr, galera. Bateu um. Demorei muito pra pôr, tá? Beleza. Bom, consegui uma batida, tá ótimo. Achei que ele não tenha lixir pra pôr o... Tem sim. Achei que ele não teria lixir pra pôr o Dark, mas ele teve. Beleza. Muito bom. Me deu uma torre. Porque eu ganhei um... Com isso aqui, galera. Eu ganhei um terremoto grátis, né? O terremoto aqui vai sair na faixa. É ele mesmo que eu vou pôr. Eu vou pôr aqui, ó. Tá chamando ali a atenção de tudo. Chamou a atenção de um, tá bom? Vai pôr a Torre Inferno. Não chamou a atenção da PECA, eu vou perder a partida, galera. Por causa disso. Enriquei um terremoto na torre. Não, tá bom. E também, olha aqui... E aí, olha lá. Amém. Amém. É. Acabou. Meti umas cagadas aqui, né, galera. Meti umas cacas aqui que eu não podia ter cometido. Ah, comecei. Tava invicto até agora, agora perdi. Faz parte, né, galera. Faz parte. 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 Já tem outro arqueiro na mão Distrair o arqueiro Não tem poiso ainda Essa peca chega se ele não pôr nada Ele tem bastante coisa pra distrair Tem bastante coisa pra distrair Nossa, ele tem poiso também Olha lá Vou tentar dar um aperto nele aqui agora com uma água E aí 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 Caramba hein galera O mago fez um estrago aqui O mago fez um estrago Realmente Vamos ver se a gente fecha Beleza Tem uma assassina de tanques aqui Que é a mini P.E.K.K.A Tem também um Goblin com dardos e uma flecha Muito bom Vai por a Eu já achei que ele ia por a Curadora dele Wow Esse gigante real vai dar bastante dano Muito bom Muito bom mesmo Vou colocar aqui galera Só para chamar a atenção dos esqueletinhos Tá ótimo Ele não tem lixir para pôr a P.E.K.A Não tem Ele não tem lixir para pôr a P.E.K.A Ele pôr a P.E.K.A Que ele pôr a X boa é cara né Não é conseguiu E boa Uma Uma só Fazer uma pressão aqui galera O IPEK está batendo lá Já é O cara desistiu Isso Fechamos galera Fechamos Eu estou gravando aqui 10h25 da manhã Não pude fazer muito som Eu não soltei nem o som do jogo Mas é isso Está fácil para caramba o desafio galera Perdi uma com vocês aqui Não sei porque cargas d'água eu perdi Perdi de ruindade mesmo Mas é isso Beleza? Vou ficar por aqui Quem gostou do vídeo Deixa o like Compartilha Comenta Quem quer ajudar o canal Quem quiser ajudar o M Quer conseguir o passe real O meu e-mail está aí embaixo Na descrição do vídeo É isso aí Fiquem bem Se cuidem E estejam todos com Deus Tchau